E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa é uma associação Eu peço Proteste agora Proteste já Não deixa protestar depois Enquanto dá tempo Porque o aumento já foi Já vai chegar na conta aí, 15% são os consumidores se organizando. Agora a pergunta é o seguinte, Celso, ainda tem que ser avaliado pela Justiça. Vamos dizer que a Justiça da Protex, que é a Maria Inês, que é a coordenadora lá da Protex, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, assim como o Inadex, 900 milhões de reais já não é o suficiente? Não, né? É complicado essa história aí. A certeza de que não ia faltar água, né? É, mas a gente não tem assim. Eu gostei muito, porque acho que as histórias deles são muito boas mesmo, eles são tão bonitos. Pois a cara, pegue esse menino que tem medo de cariza, é! Passando um pouquinho o chapéu, se menos alguma coisa é legal, se não deu também vale a pena, né? Ver as pessoas sorrirem, ver as pessoas baterem palmas pra gente. Como é que é? Como é que é a história? Às vezes tem até que eu gostei de ver, nossa! Tentar, tocar na rua nos deixa muito felizes. Porque vai ter sorriso nas pessoas. Você vê? Amém! Tchau, tchau. 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 Tchau.